Pelo menos cinco palestinos foram mortos nesta sexta-feira na faixa de Gaza. Eles foram atingidos durante protestos e confrontos com soldados posicionados ao longo da cerca que separa Israel do enclave palestino. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde de Gaza. Soldados israelenses atiraram e mataram três palestinos em Jan Yunis, no sul do território palestino, e um quarto em Jabalia, no norte. O quinto foi morto acidentalmente pela explosão de uma granada que ele levava consigo em Burej, de acordo com testemunhas. As manifestações pedem o fim do bloqueio econômico israelense e a possibilidade de retorno de palestinos e familiares que vivem no exterior após a criação do Estado judeu em 1948. Mais de 200 palestinos morreram desde o começo dos protestos, em março. Legenda Adriana Zanotto